Olá pessoal, bem-vindos de volta. Agora então a gente vai fazer a primeira visualização do nosso modelo enviado para o Algin. Os procedimentos anteriores foram muito simples, né? Primeiro a gente instalou o plugin para o Revit, depois a gente instalou o aplicativo no nosso smartphone e a gente criou a conta, tá? Com esses dados da conta que a gente criou, a gente fez o login, o login no Revit e enviou o modelo, tá? Depois que a gente recebe um e-mail informando que o modelo está processado, a gente simplesmente vem para o aplicativo e o modelo está aqui, tá vendo aqui, meus projetos, o nome do arquivo aqui, com o nome da vista e a data, tá? Então aqui eu poderia clicar diretamente no modelo, eu poderia clicar aqui, canto superior direito no QR Code, vim aqui, aquele e-mail que a gente recebeu com aquele QR Code, eu poderia simplesmente apontar para ele aqui agora, que ele já ia abrir o modelo automaticamente também, mas no nosso caso a gente já tem ele aqui. Se eu tivesse outros arquivos, ó, clica aqui em ver todos, ele mostraria todos os outros aqui. Se eu quiser deletar algum projeto enviado, eu posso vir aqui e clicar nesse ícone aqui da lixeira, tá? No caso a gente vai abrir ele aqui agora. Então ele já vai processar, lembrando que esse tempo aqui para poder abrir aqui o modelo, ele é em função da complexidade do modelo, modelos com muitos polígonos, né? Ou modelos muito grandes, arquivos muito grandes vão demorar mais e também em função aí das especificações de hardware do seu telefone, tá? Bom, a gente já pode observar que o modelo 3D chegou perfeitamente aqui, tá tudo ok, tá vendo? Do jeito que a gente enviou, foi processado corretamente, a gente já consegue ver a geometria, mas tão ou mais importante do que a geometria, quem trabalha com BIM sabe disso, são os seus parâmetros. E olha só, a gente tem aqui agora aqui em cima, ó, informações do IFC disponíveis, tá vendo aqui? Quando eu clico aqui, quando eu ativo esse botãozinho, o que vai acontecer? Eu vou conseguir clicar em um elemento desse aqui depois e ele vai me passar algumas dessas informações, alguns desses parâmetros aqui a gente consegue fazer a leitura. E isso é muito legal, isso é muito importante, em um modelo BIM principalmente, né? QR Code, aqui a gente consegue gerar um outro QR Code, né? Que a gente pode compartilhar em rede social, pode, enfim, mandar aí para poder colocar na placa da obra ou na prancha, enfim, é mais uma forma aqui de compartilhar aqui o nosso modelo. Lembrando sempre que, quando eu clico aqui em QR Code, eu posso ir lá na placa da obra, posso ir lá no e-mail, posso ir na prancha e eu consigo também fazer aqui a visualização do meu modelo. Volto aqui, consigo também compartilhar através desse botão enviar e aqui nesse botãozinho aqui embaixo, a gente tem então o auge em AR. Quando a gente clica nele, deixa eu habilitar o IFC aqui primeiro, quando a gente clica nele, ele vai demorar aqui talvez um pouquinho para carregar. Tá, agora foi aqui. Começou a carregar. Lembrando, mais uma vez, esse tempo é em função da complexidade do modelo e das configurações de hardware do seu telefone. Mas ele já vai dar aqui 100%, e agora o que a gente tem que fazer? As instruções estão na tela, tá, pessoal? Mova seu aparelho para os lados até encontrar uma superfície reconhecida. Olha só, superfície plana, né? Ele encontrou aqui uma superfície plana e desenhou grids na tela. Quando eu dou um clique no grid, olha só o que acontece. Olha o meu modelo aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, aqui tem realidade aumentada, né? Depois eu vou mostrar para vocês, em escala real, com os projetos complementares, os projetos de engenharia, já coordenados aqui, tá? Agora, essa é só uma primeira visualização. Então, olha só que bacana também. Quando eu clico aqui numa laje, olha só as informações aqui do IFC. Laje treliçada H12, certo? Eu tenho aqui as informações de elevação, tenho a área, elevação do núcleo inferior, superior, espessura, volume, a marca que está preenchida lá, que no caso está L12, que é o número da minha laje. Enfim, olha a série de parâmetros que vem aqui. O nível que ele está, no caso eu cliquei aqui no osso 002 do piso superior. Isso é muito bacana. Vamos tentar pegar aqui agora um pilar, tá? Ou uma viga. Vou pegar essa viga aqui. Olha só, está lá a viga, 14 por 40. 14 por 40 aqui também, elevação de topo, ó. Qual que é o nível de topo dessa viga? A marca dela, no caso essa daqui é a viga V16. As configurações que eu tenho de recobrimento para vergalhão. Aqui o material estrutural, concreto FCK 25 MPA. Então isso serve, inclusive, para quem está na obra, tá? Se a gente tem essas informações, é uma forma rápida de recorrer a elas, tá? Através do aplicativo que já está na mão. Então quando eu clico aqui, vamos tentar um pilar aqui, ó. Pilar está aqui, ó. Pilar de 14 por 30, comprimento de 366, as informações de vergalhão aqui também, o tipo de concreto, a família. Enfim, isso aqui é muito, muito bacana, tá? Isso aqui é muito bacana mesmo. Ó, a marca de localização da coluna D3, então ele está no grid, no eixo D3, tá? Então está fácil identificar também onde ele está. É muito, muito bacana. E aqui é o seguinte, ó, aqui a gente tem uma série de comandinhos aqui que a gente pode utilizar para poder trabalhar aqui com o nosso modelo, tá? Lembrando o seguinte, ó, estou em realidade aumentada. Se eu vier aqui, vai ficar bem mais claro, tá, pessoal, o potencial disso quando a gente estiver na escala 1 para 1, que aí eu vou mostrar lá no terreno para vocês, certo? Mas aqui eu posso alterar a escala. Conforme eu venho aqui, eu vou clicar na escala, certo? Vem aqui, eu posso alterar por aqui também, né, essa escala, ok? Posso vir aqui, deixa eu colocar aqui 1 para 25. Vou colocar 1 para 5, tá ruim aqui, ó, 1 para 25 fica melhor, certo? O que eu posso fazer aqui também, ó, na hora que eu clico aqui em editar, a altura, eu posso, ó, subir aqui o meu modelo, tá vendo, ó? Vou subir ele aqui, ou posso descer, certo? Olha lá. Posso subir ou descer. Posso cortar também, tá vendo, ó, ele está indo de 0 a 16 metros, 16.1 metros. Posso vir aqui, ó, cortar aqui, vamos supor que eu quero só o pavimento 1, e agora eu subo de cá, certo? E agora o que está acontecendo lá? Ele está cortando tudo lá embaixo, ó, e agora eu só tenho aqui o meu pavimento 1. E aí eu posso vir aqui na altura e mexer aqui na altura também, né, muito bacana. Posso vir aqui e dar um reset, dou um clique aqui novamente, ele volta aqui com o modelo, certo? Vem aqui em editar, o corte a gente já viu, a altura a gente já viu, a escala é só clicar aqui, tá vendo, ó, aqui ele vai mudando a escala. Vamos colocar aqui de novo 1 para 25, raio-x, tá vendo, olha só que bacana, ó. Isso aqui vai ficar legal quando a gente estiver com o modelo federado, tá? E olha só, que eu não sei se vai dar para enxergar aí no vídeo certinho, mas isso daqui, ó, são as armaduras que vieram lá do Revit, tá vendo? Então, bem bacana também, tá? Então a gente tem aqui o raio-x, ó, a gente tem ali ela só em planta, como é que fica, e a gente volta o modelo 3D. Gravar, a gente consegue gravar um vídeo e compartilhar em foto, aí você vai tirar a imagem, aí você pode compartilhar também e deixar gravado no seu telefone. Muito bacana, né? Lembrando sempre que, tudo isso daqui é elemento com informação, então qualquer coisa que eu clicar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar um bloco aqui. Tá aqui, ó, é um bloco, ó, 70, 70 por 40, certo? A referência é D25, estacas de 600 milímetros, ali não é o diâmetro, tá? É uma outra informação que tá preenchida até errado ali. A profundidade, isso aqui tá certinho, ó, a profundidade tá aqui, ó, são 6 metros, tá? Tudo aqui certinho. Todas as informações, ó, o nível, né, do bloco, bloco de uma estaca, aqui no caso. Isso aqui é muito legal, pessoal. E a gente vai conversando mais sobre o aplicativo ao longo de todo o curso.